Fala pessoal, sejam todos muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui da Astron Con. Meu nome é Ramzi e dessa vez eu vim trazer pra vocês uma super novidade aqui da Astron, a galeria do Instagram. Bom, aqui na Astron a gente gosta de inovar, a gente leva a inovação a sério. Bom, vou mostrar aqui uma visão geral do tema, só a parte inicial aqui pra quem não conhece ainda, a quantidade de coisas novas que a gente tá trazendo pra vocês, a gente vai estar trazendo atualizações incríveis e vem muita coisa aí, se prepara nos próximos vídeos que vem uma novidade que apenas o tema Astron tem. E é uma novidade muito incrível, perfeito? Então vamos lá. Como é que funciona essa galeria aqui do Instagram? Lembrando que nesse vídeo também eu vou ensinar a personalizar ela, não é só um vídeo de apresentação. Pode ficar tranquilo. Essa galeria do Instagram aqui, que eu tenho uma visualização, que eu posso colocar vários aqui. Eu posso colocar 5, 6, 10, 4 e posso definir os tamanhos dele. Aqui eu coloquei 4 e defini esse tamanho aqui. Quando eu clico em 1, o que acontece? Veja a postagem no Instagram. E aqui tem como eu linkar pra uma postagem do Instagram. Então se eu clicar aqui, ele vai ser rediracionado pra uma postagem do Instagram. A mesma coisa com todos esses aqui. Qual que é a utilidade disso aqui? Bom, tem como você colocar aqui o Instagram da sua loja, como tá aqui. Inclusive, deixa eu até vir aqui no editor pra eu estar colocando aqui rapidão. Onde tá aqui o Instagram da sua loja. Arroba Astron.com pra vocês verem como é que fica. Daqui a pouco eu vou fazer um tutorial, uma parte de Santos personalizar. Então não vai ser um problema, podem ficar tranquilos. Arroba Astron.com. Aí você coloca aqui o Instagram da sua loja. Escreva alguma coisa aqui. Você vai colocar, por exemplo, nossos últimos posts pra você conferir. Eu posso também colocar aqui o quê? Posso estar colocando uma foto de um produto aqui, ó. Por exemplo, um produto que faz muito sucesso. E esse produto aqui, eu linko pra página do produto dele. Ou melhor, pra uma landing page. Pra quem não sabe ainda, a gente tem a landing page aqui no tema. Então deixa eu até mostrar uma coisa que dá pra fazer aqui. Só um instante. Então vamos lá. Pra quem não sabe ainda, a gente tem essa landing page nativa aqui no tema. Que tem como você construir ela. Tem um tutorial de 40 minutos aqui. Só te ensinando construir. Tem um tutorial de apresentação. Então não vamos detalhar aqui como funciona a landing page, correto? Só que aqui, eu venho e construo minha landing page. Perfeito. Construi minha landing page. Eu venho aqui e coloco posts desse produto. Imagens desse produto. Diferentes imagens. Aqui eu coloco o Instagram da minha loja. Coloco nosso produto em destaque. Ou nosso produto mais vendido. Coloco um texto persuasivo mesmo. A criatividade vai de acordo com vocês. Coloco as imagens aqui e linko pra minha landing page. Quando a pessoa clicar, ela já vem dessa landing page. Onde ela vê tudo do produto. Tem a opção de comprar, tirar dúvida. Falar no WhatsApp. Ver a segurança da loja e vários outros itens. Então a possibilidade aqui é infinita de você estar fazendo. Infinita mesmo. Certo? Então vamos aprender a personalizar essa parte? Vamos lá agora. Bom, eu vou vir aqui e vou remover ela. Bora falar que você não tem. Caso você já tenha ela aqui, provavelmente você que está comprando o tema agora, você já vai vir com ela aqui na sessão. Mas você que está atualizando o tema, que tem uma versão mais antiga, não vai vir com ela. Então você vai clicar aqui, adicionar sessão. Quando você clicar em adicionar sessão, você vai pesquisar aqui o Instagram. Galeria do Instagram. Perfeito? Bom, eu aconselho deixá-lo aqui um pouco mais pra cima pra fazer mais sentido. Acima da barra de informações, acima dos clientes satisfeitos. Eu acho que faz mais sentido, mas aí vai de acordo com você. Cada um decide o que faz. Arroba Astroencom. Aqui eu vou colocar a descrição. Escreva alguma coisa. Nossas últimas postagens. Certo? Aqui, ó. O tamanho do título aqui eu posso ir modificando, né? Se eu não quiser esse título. Arroba Astroencom. Tipo, você pode estar modificando. Então você pode estar colocando aqui, ó. Por exemplo, H1, H2. Pode estar colocando diferentes fontes aqui. Vou manter essa H3 aqui. Eu achei legal. O título eu vou deixar no centro. E nossas últimas postagens. Perfeito? Link do botão a seguir. Então esse Arroba Astroencom aqui é bom ele levar pra algum lugar. Então eu vou pegar o link aqui do Instagram da Astroen. Só um instante. Pronto. Eu já peguei aqui o link do Instagram da Astroen. Eu vou colar ele aqui, ó. Agora, quando a pessoa clicar nessa parte aqui, ele vai ser redirecionado, né? Vou clicar aqui em adicionar. Ó. Aqui ele já vira algo com link, né? E aqui, seguir. Esse aqui é o botão, né? De seguir. Então eu posso estar clicando aqui. Eu posso estar alterando o nome desse botão. As cores certinhas. Então se eu vir aqui e já atualizar, ó. Deixa eu até fechar aqui. Vou clicar aqui em atualizar. Se eu clicar aqui na outra guia, ele já vai redirecionar pro Instagram que eu linkei. Perfeito? Então vamos lá. Abrir post no modal. Esse abrir post no modal é que quando eu cliquei, meio que ele abriu uma parte pra gente estar clicando lá. Vou mostrar aqui pra vocês como funciona. Eu vou estar aqui adicionando post. Vou adicionar aqui 4 posts. Você só vai clicando aqui em adicionar post. Você adiciona quantos vocês quiserem. Eu vou adicionar aqui 4. Bom, vou estar colocando aqui uma imagem nesse. E aqui, ó. A gente coloca uma descrição, por exemplo. O mercado de pets. Se eu quiser deixar uma descrição. Aí você pode deixar uma descrição em cada um desse aqui. Ó. O URL do post. Essa URL do post. Você vai colocar o URL dele. Eu vou colocar o URL aqui da Astroen também. Mas você coloca a URL do seu post, obviamente. Ou do seu produto. Da sua landing page. Do que você for querer. Do que você estiver fazendo. Que os outros aqui eu vou colocar só as imagens. Certo? E vou colocar aqui mais uma imagem. Deixa eu colocar aqui. Colocar essa imagem aqui mesmo. Não tem problema. Nesse último aqui. Repetir a imagem. Perfeito? Vou clicar em salvar. Bom, aqui ele tá com a dessa maneira. Porque tá no editor. Mas na hora que a gente ir pra tela normal. Ele já aparece dessa maneira aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó. Ele já tem a descrição aqui. Que fica aqui, ó. O mercado dos pets. Os outros que a gente cadastrou aqui, ó. Ele não tem descrição nenhuma. Aqui você pode meio que colocar uma descrição. Quando a pessoa veja a postagem do Instagram, ó. Ela vai ser direcionada pro link que você colocou. Ah, mas por que que tá dessa maneira? Não tá aqui grande. Não tá alinhada dessa forma que eu queria. Muito simples. Como é que eu resolvi isso? Cadê a do Instagram. Se eu quiser deixar maior. 350. Coloca aqui 350 por 350. Aqui eu consigo colocar o tamanho que a imagem vai ficar. Então se eu quiser 350 por 350. Eu deixo ela dessa maneira. Isso aí vai de vocês. Eu gosto de deixar 350 por 350. Que ela fica bem alinhadinha aqui. O tema fica muito legal. Se vocês estarem dando uma olhada. Como é que ela fica. A gente for descendo aqui, ó. Fica bem. Numa simetria bem legal. Aqui também eu consigo estar controlando o padding dela. Tipo o espaçamento entre os blocos. Por exemplo. Se eu colocar aqui 30. Colocar aqui 40, na verdade. Pra dar uma boa diferença, né. Pra dar uma diferença significativa. Vou colocar 40. Ó. Já aumentou aqui. Mas eu vou manter 20 ali. Porque eu acho que faz mais sentido 20. Mas ali, como eu disse. Você coloca. Se bem entender pra sua lógica. Se achar que fica melhor. Então aqui já fica dessa maneira aqui. Obviamente eu vou estar mostrando pra vocês. Como fica no mobile também, né. Deixa eu mostrar aqui como fica no mobile. Agora mesmo pra vocês. Bom. Perfeito. Aqui eu já estou colocando como mobile. Aqui eu tenho um Astro. Eu vou conseguir. E aqui eu tenho vários posts aqui, né. Deixa eu estar até desativando. Escondendo essa barra aqui, né. E aqui eu tenho o resto do tema, né. Então eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico. Ele já expande. Tem a opção de fechar. Ou a opção de ver já postagem no Instagram, né. Aqui eu cliquei com o botão direito. Pra ver se dava pra abrir sem clicar aqui, ó. Mas se eu clicar ali. Ele já redireciona. Certo? Ele só está linkado ao Instagram da Astro mesmo. Não está linkado a nenhum produto em específico. Mas você pode estar linkando a um post que você quiser, né. Isso aí vai ser opcional da maneira que você quiser. A visualização no mobile é essa. E tem como... Lembrando, você aumenta a altura dos cards. Aumenta o espaçamento. Então isso vai de acordo com você. Vamos voltar aqui agora pra página da Shopify. Bom. Logo aqui na página da Shopify. A gente consegue ver abrir post no modal. Que nada mais é do que aquele post. Aquela parte que abriu, né. Quando você clicou nele. Abriu um cardzinho que eu fechei. Você pode estar desmarcando ou marcando. Eu aconselho deixar marcado. Porque eu acho que faz bastante sentido. Realmente fica bem legal. Certo? Então essa aqui é a galera do Instagram. Como a gente conta com a tecnologia 2.0 da Shopify. Você pode estar movendo ela aqui da maneira que você quiser. Então se você quiser deixar ela aqui em cima. Pra baixo. E eu aconselho deixar aqui, ó. Depois da barra de informações. Se tiver alguma seção de clientes. Colocar acima dela. Então é o que eu aconselho, né. Obviamente vocês vão colocar da maneira que vocês entenderem melhor. Eu acho que fica legal assim. E aqui, ó. Deixa eu estar mostrando a visualização desktop pra vocês. Fica dessa maneira aqui no desktop. Os quatro alinhados. Eu acho que fica bem legal mesmo. Bom. Perfeito. O vídeo é esse. Se você não tem um tema rastro ainda. Não perde a oportunidade de adquirir um tema tão incrível como esse pessoal. Sério mesmo. O tema é muito fora do comum. A gente traz várias novidades. A gente foca mesmo em trazer o principal pro cliente. Ter alta conversão. E fazer que vocês realmente tenham um produto pra vida inteira. Vocês não vão ter um tema e vão ser largados. Não é à toa que a gente tem atualização semanal. E sempre tá trazendo novidades pra vocês. Perfeito. Qualquer dúvida, sugestão. Deixa nos comentários. Se gostou deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra não perder as novidades aqui na Astro. E até um próximo vídeo.